Fala galera, professor Denis aqui, vídeo rápido hoje pra vocês, dica de ouro, hein? Se liga aí, tem assistido o campeonato brasileiro, o campeonato tá rolando durante a semana aí, as finais, faixa preta principalmente, final de semana, certo? E eu tenho percebido que o quanto de cara duro, o quanto de atleta duro, perdendo na primeira luta. Você já parou pra pensar, às vezes a gente treina tão bem dentro da academia, às vezes vai pra competição e performa mal, fala, nossa, eu treino tão bem lá dentro da academia, tô treinando tão bem, treinei tão bem os últimos três meses pra essa competição, e cheguei ali, não desenvolvi meu jogo, não consegui render, não consegui fazer acontecer, botar pra fora tudo que eu treinei. Muitas vezes, cara, o que tá acontecendo é que o pessoal tá negligenciando uma das coisas mais importantes que tem antes da primeira luta de competição, que é o aquecimento. O aquecimento antes da primeira luta é uma coisa que jamais pode ser negligenciada, cara. A não ser que você consiga fazer a primeira luta usando ela pra aquecer. Já percebeu? Os grandes campeões, muitas vezes, tem que fazer várias lutas pra lutar depois da final, e na primeira, na segunda luta, às vezes eles tão lutando, parece que tá treinando dentro da academia, tão bem tranquilo, por mais que eles são superiores aos outros atletas, os caras tão lutando devagar, eles tão usando a primeira luta pra aquecer, e depois, nas próximas lutas, sair na porrada. Ele sabe que vai precisar, sabe? Então, economizando energia pra depois botar pra fora tudo que ele sabe. Mas fala pra mim, e quando não tem como fazer isso? E quando a primeira luta já é porradaria? Isso tem que sair na mão, desde a primeira luta. Tem hora que não tem jeito, você tem que sair na primeira, na primeira, na segunda luta já é porrada, e depois segue o barco. Então, uma das principais dicas que eu dou é, chega antecipadamente no ginásio, cara. Vai pra área de concentração, ou vai lá pro seu cantinho, coloca seu fone, 100% foco e começa a fazer o seu aquecimento. Você precisa ali de pelo menos 30 minutos de aquecimento pra você entrar no clima da competição, cara. A maioria do pessoal que não consegue aquecer, faz a primeira luta e o braço chega a virar uma pedra, né? E tão tenso que fica. Por quê? Por que isso daí? Porque o corpo ainda não tá aquecido. Então, já quando você aquece bem o corpo, a circulação cinguínea, ela oxigena os seus músculos, facilitando, assim, os movimentos que você vai fazer. Fica igual um treino dentro da academia. Quando você fala, nossa, hoje eu fiz um bom aquecimento, hoje eu treinei certinho, treinei bem hoje. Mas por quê? Porque você fez uma, periodizou corretamente o seu treino. É a mesma coisa no campeonato, cara. Então, você tem que chegar antecipadamente e fazer um bom aquecimento. Pra só, pra depois, você vai ver, as chances de você performar melhor são maiores. Você vai perceber que com o corpo bem aquecido, a amplitude dos seus movimentos são muito maiores. A flexibilidade aumenta. Você vai ter uma amplitude maior pra você fazer, pra você poder lutar melhor, pra você fazer os seus movimentos. Então, mais uma vez lembrando, você chegar antecipadamente no campeonato é a oportunidade que você tem de focar 100% na sua luta. Esquece os problemas externos. Coloca o fone no ouvido, meu irmão. E é 100% você com você ali. Não tem coach, não tem amigo, não tem ninguém, cara. Focado totalmente ali. Você já treinou o que era pra treinar pra esse campeonato. Então, meu irmão, o coach tá do lado de fora só pra te auxiliar se fugir alguma coisa ali do normal. Mas você já treinou, já sabe o que tem que fazer na competição. Então, muitas vezes, a pessoa tá perdendo pra ela mesmo. Chega em cima da hora. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Em 2020, eu cheguei no campeonato mundial master, eu lutei de master, o campeonato em Orlando. Cara, eu calculei tudo certinho pra chegar na hora, cair pra dentro, aquecer, fazer tudo que tem que fazer. Só esqueci de uma coisa. Eu esqueci que o trânsito na cidade de Orlando era uma loucura. Isso me atrapalhou um pouco. Por quê? Porque eu cheguei em cima da hora, já estavam chamando meu nome, eu corri pra dentro da área. Eu me enfiei dentro do kimono, né? Correndo risco. Às vezes, você vai medir o kimono, às vezes, o kimono não passar e gerar um estresse ali por não ter chegado antecipadamente. Então, eu corri pra dentro da área, fiz a primeira luta desaquecido. Ganhei a luta. Beleza? Ganhei a luta. Porém, meu braço saiu igual uma pedra, né? Daquele jeito, desaquecido. Fora de concentração total. Braço saiu igual uma pedra e o meu adversário já tava esperando do outro lado ali pra fazer a segunda luta. E aí? De jeito que faz? Até faz, né? Mas a mão nem fechava direito no kimono, não fechava. Então, tá aí a importância, galera. Tenta chegar antecipadamente. Tenta focar 100% na luta, que a chance de você performar melhor vai ser muito maior. Os, galera que tá lutando brasileiro aí, boa sorte. Tamo junto. Os. 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 Os.